Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, quando nós acordámos, olhámos pela janela e estava muito, muito, muito frio. Ou seja, nós não vamos conseguir fazer praia, portanto, temos que arranjar uma atividade para fazer. O que é que nós todos pensámos? Vamos à pesca. Portanto, o meu pai já está ali a pescar. Nós primeiro temos que lhe encontrá-lo, para que depois também pescarmos. Bora lá! Olá, pai! Olá! Veja como é que está a Débora. Dá aqui. É isso, cara. Até foge do pau. Até teve mais com o pau. Está preso com o pau. Viste? Sim. Vai se empanhar. Não, não está. É isso, lixo ou... Não está. Vai. É isso, é o que está levado. Não está. Não está nada. Deixa eu comer mais um pouco de trabalho. Maltes, a minha irmã e a minha namorada estão para aquele buraco ali. Bora lá! Pessoal, agora é hora de molhar o pezinho. Bora, Débora! Vai slow motion, amor. Uh! Caraguês! 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 Mas Helena, estás a buscar o que? Comida? Estava a mostrar-vos meus filhõezinhos, mostra lá Debra, onde é que eles estão, aponta, aponta. Pessoal, olhem esta cana, é um pau com um fiozinho e um anzal na ponta, oh, mas isto é que é que eu vi... ... 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 rocha bem grande e a forma que ela está feita até é engraçada, bora lá! É esta aqui! Malte, eu tive que me afastar um bocado do sítio porque estava mesmo muito vento e vocês não conseguiam ouvir-me falar, portanto o nome daquilo chama-se Penedo Guis e o nome da própria praia é a Praia do Penedo Guis. Pessoal, dentro desta pedra tem tipo aquários naturais gigantes! Estou a ver estes riscos em direcção que eles saem o buraco no meio. São estratos de sedimentos e se vocês repararem bem, nesta rocha aqui, do outro lado da praia, tem os mesmos estratos na direcção, portanto, antigamente, aqui, isto era tudo uma rocha e foi separando, destruindo-se formais da praia aqui naquele monte e este ficou ali sozinho pela erosão. E aqui tem uma gruta, por isso, nós vamos entrar na gruta! Podem ver bem que é ali um somato daquela pedra, só que o outro está ali bem tímido, claro que este está aqui perdido, com um buraco guarda-lembra. A final é pequena, ou então tem demasiada areia, porque pode ser muito grande. Agora vamos para ali! Estou aqui com uma chuva! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já se escondeu! Mete-me debaixo da rocha! Malta, como vocês viram, nós acabámos por soltar os peixes. Acabou-se a pesca! vamos para a outra praia, jogar um bocado de raquete e depois disso vamos almoçar. Bom pessoal cheguei agora da praia, viemos almoçar e pelo caminho eu tive um pequeno azar, eu mandei um pontapé no Alcatrão e este foi o resultado. Portanto já sabem pessoal, isto não é nada grave, mas mesmo assim não andem de chinelos no Alcatrão, ainda por cima não arrastem os pés porque eu fiz isso, é bem estúpido. Portanto, como é o Atar de Football Prime novamente, eu vou acabar aqui o vlog. Não se esqueçam de se inscrever no canal, temos de chegar aos 200 subscritores, porem gosto no vídeo, eu estou a dizer que temos de chegar aos 200 subscritores, mas na altura que estiver a publicar este vídeo já devo estar nos 200 subscritores, não interessa. Temos de chegar aos 200, ponham gosto no vídeo, comentem o que é que gostaram ou não gostaram e eu vejo-vos no próximo vídeo.